Pessar de paz, muito bem, você que trouxe aí a tua Bíblia, eu convido você a abrir ela comigo, na primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 4, primeira carta de Paulo, que ele escreveu para o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, primeira Timóteo capítulo 4, eu quero ler só o versículo primeiro, terceiro, se você estiver sem Bíblia, vai ser projetado o texto no telão, e aí você pode acompanhar então no telão, diz assim o texto primeiro a Timóteo capítulo 4, versículo primeiro, ora o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espírito enganadores, e a ensinos de demônios. Ok, muito bem, eu gostaria, eu na verdade eu quero nesta noite compartilhar um pouco com vocês, sobre o tema que o pastor vai projetar ali, o cristão e a igreja local, este é o tema dessa reflexão, dessa mensagem que nós vamos estar compartilhando, e que nós vamos nos alimentar nessa noite, o cristão e a igreja local, gente, o propósito dessa mensagem, é te conscientizar, sobre a importância da igreja local na vida do cristão, como eu disse cedo, não é te convencer, é te conscientizar, o quanto a igreja local é importante na vida do cristão. Quantos aqui sentiram falta dos cultos presenciais? Tenho certeza que todos, até os irmãos que nos acompanham online, é bem bacana a dedicação, a devoção dos irmãos em acompanharem, mas nada substitui esse ambiente profético que é a casa do Senhor. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui, como base, que a gente está usando como referência, Paulo, ele nos adverte sobre pessoas, né, que iriam apostatar da fé, nos últimos dias, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a ensinos de demônios, foi o que a gente leu ali, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Irmãos, eu acredito, eu acredito piamente, que um desses ensinos malignos, que o diabo tem disseminado, nesses últimos dias, é que o cristão, não precisa participar de uma igreja local. Então a gente, é muito triste, mas a gente tem ouvido muito isto, nesses últimos tempos, né, olha, o cristão, ele não precisa participar de uma igreja, para fazer parte do corpo de Cristo. E, algumas frases, que a gente vai acompanhar aqui no telão, que para mim são frases contaminadas com o sofisma, né, o que que é um sofismo? O sofisma é um argumento, ou um raciocínio, concebido com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade. Assim, vamos simplificar, um sofisma é um, é uma meia-verdade, é uma coisa que você fala, não, isso é verdade, só que, ela acaba sendo uma ilusão ou engano, porque é usada fora do contexto. Então, algumas frases, que a gente tem ouvido muito, nesses últimos dias, irmãos, não são frases, das pessoas, que ainda não receberam Jesus, não são frases... Glória a Deus, muito bem. Então, não são frases de pessoas, que não confessam a Jesus, são frases, irmãos, que, é, pessoas, que já receberam Jesus, e que, talvez, por conta de uma frustração ou de uma decepção que teve com uma igreja local, essa pessoa acaba apostatando, né, ela acaba abandonando a fé bíblica e declarando frases como esta, por exemplo, não preciso ir na igreja para estar com Deus. É uma frase que a gente ouve muito, vamos lá, pastor, olha só, não preciso ir na igreja para ser um cristão. Uma frase que, talvez, você já tenha ouvido alguém falar para você. A igreja somos nós, né, é uma frase clássica. Outra frase que a gente ouve muito, nesses dias, não preciso participar da igreja, eu sou a igreja. Essa é uma frase clássica, né, olha só, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa aqui é uma frase que a gente ouve demais. Pessoas, que às vezes, é, pessoas estão desigrejadas, né, saíram da igreja por algum motivo. Muito obrigado, tá. E aí, as pessoas acabam citando essas frases, que daqui a pouco nós vamos comentar um pouco sobre elas. E essa frase também, olha só, é, Deus está em você, não na igreja. Então, eu tenho certeza que são frases que você, certamente, já ouviu, quando talvez você foi fazer um convite, para uma pessoa, de estar vindo para a igreja. Agora, veja bem, todas essas frases que a gente acompanhou aqui no telão, elas podem conter, e na verdade, até contém, uma certa verdade. Mas, quando elas são usadas como argumentos, para a gente não participar de uma igreja local, irmãos, elas se tornam ensinos de demônios. Ensinos de demônios. Porque é uma frase, que ela contém uma certa verdade. Mas, existe um sofismo atrás dessas frases, que faz com que a gente abandone a igreja. Então, como eu disse pela manhã, hoje, eu não vou pregar. O que eu quero, é, ler a Bíblia, e te conscientizar, eu repito, não é te convencer, quem faz essa tarefa, é o Espírito Santo. É te conscientizar, que é impossível, um verdadeiro cristão, que nasceu novamente, que nasceu de novo, né? Um cristão que realmente, teve aquele encontro fervoroso com Jesus, é impossível esse cristão, não ter prazer, de participar de uma igreja local. Não ter, realmente, o interesse, de estar inserido, em uma igreja local. Então, nós vamos ler a Bíblia, vamos acompanhar, alguns ensinamentos, ou alguns versículos na Bíblia, aonde, a Bíblia apresenta o templo, né? Como o prédio, aonde o povo de Deus se reúne, e fala da importância, do templo na vida do cristão. Então, começando pelo Novo Testamento, e nós vamos começar, claro, pelos Evangelhos, é interessante, que quando a gente começa a ler a Bíblia, no Novo Testamento, todos nós sabemos, que ali começa o tempo da graça, uma nova aliança, que Deus estabeleceu, através de Cristo Jesus. Mas, os teólogos, não são unânimes, em concordar, quanto realmente começou o tempo da graça. Alguns entendem, que o tempo da graça, foi inaugurado, com o nascimento de Jesus. Alguns acreditam que não, que foi com a morte, a ressurreição de Cristo, começou o tempo da graça. E ainda outros apontam, o início do tempo da graça, que nós vivemos, para Atos capítulo 2, onde houve o derramamento do Espírito. Na minha opinião, eu tenho por mim, que o tempo da graça, o ano aceitável do Senhor, ele se inicia, quando o Messias nasce. Quando o Deus encarnado, se manifesta. Porque nós temos na figura de Jesus, o homem perfeito, vamos dizer assim, o padrão, de que, de um filho de Deus, da maneira como Deus quer, que nós nos portamos aqui na terra. Então Jesus, ele foi um exemplo para nós. E essa referência, de Lucas 2, versículo 46, fala de Jesus, com uma idade, de 12 anos. E diz assim o texto, E aconteceu que, passados três dias, o acharam, acharam Jesus no templo. Onde Jesus estava? Igreja, no templo. Assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Olha só. Então você vê, que Jesus, desde criança, a Bíblia já apresenta Jesus, valorizando, o templo, como o lugar, de adoração, do povo de Deus. com 12 anos. A Bíblia fala que, a família, claro, de Jesus, Maria, José, os pais, carnais, biológicos aqui de Jesus, eles, iam adorar em Jerusalém, e Jesus, iam junto. E nessa, nesse episódio aqui, Jesus, inclusive, ficou ali no templo, e, ele, se ajuntou ali, com os fariseus, com os mestres da lei, e eles ficaram admirados, com a sabedoria de Jesus. Mas Jesus, desde criança, a Bíblia já o apresenta, valorizando o templo, como uma igreja, como um local, aonde o povo de Deus se reunia. Lucas capítulo 19, versículo 47, diz assim, e todos os dias, falando de Jesus novamente, claro, e todos os dias, Jesus ensinava, aonde? No templo, procuravam matá-lo, mas os principais, dos sacerdotes, e os escribas, e os principais do povo, procuravam matá-lo. Então, nós temos aqui, uma referência, aonde diz que, é, Jesus, ele, ele tinha o templo, como um dos principais lugares, aonde ele ensinava. É verdade que Jesus ensinava na praia, na praia, ali no mar da Galileia, nas ruas de Jerusalém, nas casas, mas a Bíblia diz, que todos os dias, ensinava no templo. A outra, a outra referência no Evangelho, que fala que, Jesus acordava cedo, e ia orar, e durante o dia, ele ia para o templo, fazer o quê? Ensinar. Então, você vê, que, Jesus, ele valorizava muito, agora, nós estamos falando de Jesus, com mais de 30 anos, já no apogeu do teu ministério, Jesus, ele valorizava, o templo, né, o lugar, aonde as pessoas adoravam a Deus, e, é bom a gente, lembrar, no tempo de Jesus, o sacerdócio, estava corrompido, porque tem gente que fala, não, para mim, nenhuma igreja presta, porque, o sacerdócio está corrompido, né, porque não tem pastor, não tem um sacerdote, não tem um líder mais espiritual, é, é sadio, e as pessoas, não é essa desculpa, mas Jesus, no tempo dele, nós sabemos pela Bíblia, que o sacerdócio, estava corrompido, mas Jesus, ele valorizava o templo, é, Mateus capítulo 21, versículo 12, está escrito assim, e entrou Jesus, aonde? No templo, de Deus, expulsou todos os que vendiam, e compravam no templo, e derrubou, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras, dos que vendiam, pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa, será chamada, casa de oração, mas, vós atendestes, convertido, em covil, de ladrões, então aqui, nós temos um texto, aonde Jesus, ele, tinha, um alto zelo, pela casa de Deus, mesmo sendo ele, o próprio templo, encarnado de Deus, porque, ainda hoje, a gente ouve, né, mas, nós somos a casa de Deus, e é verdade, teologicamente falando, a igreja, somos nós, nós somos o templo, do Espírito Santo, mas, Jesus, ele via, na figura do templo local, né, estrutural, um lugar, aonde devia ser zelado, e na passagem, que nós estamos acompanhando, a Bíblia fala, de uma limpeza espiritual, que Jesus fez nesse lugar, agora é bom a gente entender, porque tem gente, que quando lê isso, fala, está vendo, hoje, as igrejas, estão do mesmo jeito, porque, no nosso caso agora, com a graça de Jesus, a gente tem uma cantina, tem uma livraria, então pessoas, não conseguem interpretar a Bíblia, falar, hoje, a igreja, vende livro, vende Bíblia, tem lanchonete, irmãos, esse não é o contexto, a gente precisa entender, a palavra de Deus, nos dias de Jesus, é claro, que, ainda havia, os sacrifícios, de animais, então, uma grande multidão, eram milhares de pessoas, principalmente, no dia da expiação, no dia da Páscoa, eles iam para Jerusalém, sacrificar, e ali, havia os cambistas, que vendiam os animais, pombas, e Jesus ficava revoltado, porque eles faziam disso, literalmente, um comércio, eles não estavam levantando, recurso, para o templo, eles estavam fazendo disso, é, literalmente falando, uma profissão, um meio, de ganhar dinheiro, e é por isso, que a Bíblia fala, que Jesus, ele fez essa purificação, mas, me chama a atenção, a Bíblia dizer, é, que Jesus, olha só, é, a minha casa, será chamada, casa de oração, e, na parte primeira, fala que, olha só, entrou Jesus no templo de Deus, ele expulsou, todos os que vendiam, e compravam o templo, é, que compravam o templo, né, e, derribou as mesas do cambistas, e as cadeiras, dos que vendiam pombas, gente, é muito importante, quando a gente olha para um texto, como este, entender que Jesus fez isso, não foi uma ira, irracional, ele fez consciente, por exemplo, ele derribou, as mesas dos cambistas, mas, as mesas que estavam as pombas, por exemplo, ele não derribou, foi só as cadeiras, porquê? Porque ele sabia, que poderia ferir as pombas, e tudo mais, Jesus fez isso consciente, qual que é o ensinamento? Deus, zelava, pela casa, do pai, e, João, ele, Lucas, ele apresenta, esse mesmo episódio, dizendo que os seus discípulos, lembraram do que estava escrito, lá no Velho Testamento, o zelo da tua casa, me consumirá, então, nós estamos aqui, lendo, textos bíblicos, para você entender, a importância que é, você está congregando, num lugar como este, a importância que ainda tem o templo, mesmo nos dias, que nós vivemos, na nova aliança, outra referência, saindo um pouco dos evangelhos, indo agora, para o atos dos apóstolos, ali no começo, da igreja, atos capítulo 2, versículo 46, olha o que diz, adoravam juntos, aonde? No templo, diariamente, reuniam-se, nos lares, para comer, e partirem o pão, com grande, alegria, e, generosidade, então, vocês veem, de uma maneira muito clara, irmãos, que também, era costume, apostólico, adorar, no templo, e repito, também no tempo apostólico, com o sacerdócio, corrompido, então, eles poderiam dizer assim, bom, nós agora, nos convertemos do judaísmo, para o cristianismo, então, agora, nós não vamos mais ao templo, porque nós, não vamos mais sacrificar, porque nós, acreditamos que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então, nós não precisamos ir mais, em um templo local, a propósito, agora, o Espírito habita em nós, nós somos o templo do Espírito, mas, não é isso que a gente lê, os apóstolos, eles continuavam, se juntando também, no templo, e também, nas casas, isso é interessante, olha só, Paulo, escrevendo para Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 3, desculpa, 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 14 e 15, olha a instrução, que Paulo dá, a Timóteo, escrevo-te essas coisas, esperando, ir, ver-te, em breve, para que, se eu tardar, se eu demorar, fique ciente de, presta atenção igreja, como, se deve, proceder, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, e baluarte, da verdade, então, olha só, ensinando, Paulo, ensinando aqui, Timóteo, como, proceder, como ele devia proceder, na casa de Deus, ele escreve, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é a coluna, e baluarte, da verdade, gente, presta atenção, aqui, o apóstolo Paulo, ele não estava se referindo, ao corpo físico, das pessoas, como o templo do Espírito, ele estava se referindo, a casa de Deus, como um, lugar, pastor, como a gente sabe disso, é muito claro, é só você dar uma, olhada em todo o contexto, no capítulo 3, aqui de 1 Timóteo, Paulo, ele está ensinando, sobre a qualificação, para ser um pastor, para ser um diácono, e ele está ensinando, sobre também, a questão, organizacional do culto, e ele está dizendo assim, olha, você precisa saber, como deve proceder, na casa de Deus, casa, é como se fosse, o templo local, então tem gente irmãos, que acaba espiritualizando, muito as coisas, ah, a gente não pode falar, que vai a igreja, porque a igreja somos nós, irmãos, de fato, a igreja somos nós, nós somos o corpo de Cristo, mas eu não vejo, em hipótese alguma, dizer, vamos para a igreja, porquê? Porque isso aqui é a igreja, sabe porquê a igreja? Porque você está aqui, porque eu estou aqui, porque nós estamos aqui, e individualmente, nós somos membro do corpo de Cristo, mas quando nós nos reunimos, nós somos o corpo de Jesus, a igreja do Deus vivo, então não há nenhum problema, ah, eu vou para a igreja? Sim, eu vou para a igreja, então, às vezes as pessoas, irmãos, é um, sabe, um pseudo, não, é, você tem que falar as coisas corretas, gente, muitas vezes, você lê, ah, nas cartas apostólicas, paulinas, universais, é, os apóstolos, se referindo a igreja, como igrejas, no plural, a igreja é uma só, a igreja é o corpo de Cristo, porquê escreve no plural? Porque está escrevendo, para as igrejas locais, a igreja, o corpo de Cristo, que se reúne em cada lugar, então, eu repito, para você não perder o raciocínio, o que eu quero que você entenda, é, a importância, de nós, estarmos congregando, como igreja no local, nós não podemos, irmãozinho, em hipótese alguma, deixar-se contaminar, por essas, por esse sofismo, não, a gente não precisa de uma igreja local, a gente pode realmente, cultuar a nossa casa, é, é, é dissociado, com uma igreja, não, não, olha só, o próximo, isso pastor, a próxima referência, a última aqui do Novo Testamento, depois a gente vai dar uma passeada, pelo Velho Testamento, eu disse que hoje, a gente ia ler a Bíblia, né, vamos lá, Hebreus 10, versículo 24 e 25, olha o que o escritor de Hebreus, nos instrui, e consideremos-nos, uns aos outros, para nos estimularmos, ao amor, e as boas obras, olha só gente, versículo 25, não, deixando, a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos, uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes, que vai se aproximando, aquele dia, então a gente vê, irmãos, por essa, escritura, que, abandonar a congregação, abandonar a igreja local, não, não, não é coisa desses, dos nossos dias, já nos dias apostólicos, pessoas, estavam, abandonando a congregação, e o escritor, ele adverte, fala, olha vocês, não devem deixar, a congregação de vocês, vocês não devem, cortar o vínculo, que vocês tem, em relação, a igreja local, porque irmãos, é verdade, que muitas coisas estranhas, estão acontecendo, dentro das igrejas, é verdade, mas a igreja de Jesus, ela continua sendo, como Paulo disse, a coluna, e baluarte, da verdade, você está inserido, numa igreja local, você valorizar, realmente, a igreja local, é algo incrível, porque você está, debaixo, de uma cobertura, sacerdotal, como eu disse, pela manhã, você não sabe, mas a madrugada, enquanto você estava, dormindo, tinha gente, orando pela sua vida, tinha gente, intercedendo por você, a gente não sabe, o nome de todo mundo, mas nós estávamos lá, Senhor, em nome de Jesus, visita cada um, dos seus filhos, a gente tem, esse hábito, de falar, Senhor, eu sei que a maioria, desde esse momento, talvez estão dormindo, mas Senhor, cubra com o sangue do Senhor, abençoa os seus filhos, pelas manhãs, nós estamos aqui, todos os dias, intercedendo pela sua vida, eu repito, alguns não, valorizam isso, não, a minha cobertura espiritual, é Jesus, a gente respeita isso, mas todo mundo, precisa estar debaixo, de uma cobertura, de alguém que ore por você, de alguém que interceda por você, e eu repito gente, é verdade, que tem muitas aberrações, muitas coisas ruins, muitas coisas estranhas, acontecendo na igreja, mas não significa dizer, que todas as igrejas, estão corrompidas, que todos os sacerdócios, estão corrompidos, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo para os romanos, que ainda existe, um remanescente fiel, ainda existem joelhos, que não dobraram, adiante de Baal, e nós, não podemos deixar, de congregar, como o escritor, está nos advertindo, agora, nós vamos, dar uma olhadinha, no Velho Testamento, e irmãos, falar, sobre a importância, do templo local, para o povo de Deus, do Velho Testamento, é algo maravilhoso, é simplesmente maravilhoso, porque, o templo, o templo, o templo físico, para o povo da antiga aliança, na verdade irmãos, era um símbolo, de adoração, o povo judeu, valorizava demais, o templo local, e só para fazer, uma retrospectiva, para que, você que talvez, talvez você esteja conosco, pela primeira vez, e não, ainda tem, muito conhecimento bíblico, mas no Antigo Testamento, Deus tinha um povo, na terra, o povo judeu, o povo de Israel, o povo, no qual ele fez, uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas esse povo ficou, escravizado, no Egito, por 400 anos, e depois, a Bíblia fala, que com mãos fortes, Deus tira esse povo, da terra do Egito, através de Moisés, e Deus, Ele, dá a Moisés, a visão, de um tabernáculo, que ele tinha que fazer, no deserto, o lugar, onde eles tinham ido, saíram do Egito, e eles foram para o deserto, e ali, Deus, deu todos os detalhes, de como, Moisés, tinha que fazer um tabernáculo, era um tabernáculo, em tendas, móvel, porque o povo caminhava, desmontava o tabernáculo, e havia todo um ritual, para isso, mas a Bíblia fala, que depois, de alguns, anos, centenas de anos, depois, Davi, ele teve a ideia, de construir, um templo, para o Senhor, porque ele dizia, eu habito, em casa de cedro, depois que Deus, deu o descanso, das guerras, que Davi teve, Davi falou, poxa, estou habitando, num palácio de cedro, e, a arca de Deus, continua na tenda, vou construir, um templo, e aí, Deus, através do profeta Natan, falou, olha, você fez bem, em construir, em ter a ideia, de construir um templo, mas não vai ser você, que vai construir, porque Davi, foi um homem de guerra, um homem de sangue, o seu filho Salomão, vai construir o templo, e diz a Bíblia, irmãos, que Deus também deu, né, a sabedoria, para algumas pessoas, e eles construíram um templo, mas agora foi o templo, o templo, que nós temos uma réplica, aqui no Brasil, lá da igreja universal, e foi um templo, muito majestoso, glorioso, mas a Bíblia, nos ensina, que esse templo, ele foi literalmente, destruído, pelo império babilônico, quando o povo de Israel, ficou por 70 anos, cativo, ali em Babilônia, o templo foi destruído, e o templo, era um símbolo, de adoração, para esse povo, mas a Bíblia diz, que, depois dos 70 anos, quando Israel, voltou para a sua terra, comandado por Esdras, o templo, ele foi reconstruído, e nos dias de Jesus, o templo foi reformado, pelo rei Herodes, agora, o que que eu quero dizer para você, é importante, importante, você ter um entendimento, né, se você fazer uma pesquisa, procurar uma concordância bíblica, templo no Velho Testamento, você vai ver, como o povo de Deus, da antiga aliança, dava realmente valor, como eles tinham, é, um quê com o templo, né, porque era realmente, um símbolo de adoração, mas irmãos, olha aqui para mim, quando as pessoas falam assim, Deus, não habita, em templos, feitos por mãos, geralmente as pessoas, elas apoiam, essa frase, que realmente é bíblica, tanto no capítulo 7, de Atos, que está contido ali, o discurso, né, o sermão de Estevão, como também no capítulo 17, aonde Paulo está pregando, lá em Atenas, e ele fala isso, mas em nenhum dos dois, textos, a Bíblia não está ensinando, menosprezar a casa de Deus, o templo, né, feito por mãos, por mãos humanas, aonde o povo de Deus, congrega, se você ler o contexto, Paulo não está atacando o templo, Estevão estava atacando o templo, porque, na antiga aliança, gente, Deus também não habitava no templo, tem gente que fala assim, não, na antiga aliança, Deus habitava lá no templo, agora não, agora Deus habita em nós, Deus nunca habitou no templo, vamos ver aqui, segundo Crônicas, capítulo 6, este capítulo irmãos, está falando aqui, Salomão, ele está dedicando o templo a Deus, o templo que ele havia construído, e ele fez aqui a dedicação, nesse capítulo 6, de segundo Crônicas, e dentro da oração que ele fez, ele disse o seguinte, olha só, pelo Espírito, ele falou assim, mas será possível, que Deus habite na terra, com os homens, os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos, este templo, que construir, ainda assim, atende a oração, do teu servo, e ao pedido, e ao seu pedido, de misericórdia, ó Senhor, meu Deus, ouve as súplicas, do teu servo, e de Israel, teu povo, quando orarem, voltados, para este lugar, gente, olha para esse texto, Salomão está dizendo assim, mas será possível, que Deus habite, na terra, com os homens, é impossível, porque Deus, ele criou céus, terra e mar, e tudo que neles há, a Bíblia fala nos Salmos, que Deus tem que se inclinar, para ver os céus e a terra, qual é o tempo, que poderia conter, a majestade de Deus, Deus nunca habitou, e não habita, e nunca habitará, realmente em templos, feitos por mãos, mas, o que nós vemos aqui? O templo, é o lugar, onde Deus, ele se manifesta, para quê? Para receber a nossa oração, para receber, a nossa adoração, para receber, o nosso louvor, mas não que ele habita, agora, não significa dizer, que a gente não tem que santificar o templo, o templo é santo, como diz lá o livro de Eclesiastes, cuide o teu pé, quando você entrar, na casa do Senhor teu Deus, mas eu quero encerrar, essa palavra, quero já entrar aqui, na parte final, dessa mensagem, falando sobre algumas bênçãos, irmãos, alguns benefícios, que nós recebemos aqui, dentro do templo, eu tenho certeza, que você vai ficar maravilhado, palavras simples da Bíblia, principalmente dos Salmos, aonde, ensina, quantos benefícios, nós temos, quando nos reunimos, nesse lugar, vamos lá, Salmos 65, versículo 4, como é feliz, aquele, que tu escolhes, para se aproximar de ti, aquele que vive, aonde? Em teus pátios, quantas coisas boas, nos saciarão, em tua casa, em teu santo templo, irmãos, olha só, viver, na casa do pai, é o quê? É desfrutar, das coisas boas, que ele tem para nós, o texto diz, quantas coisas boas, nos saciarão, em tua casa, no teu santo templo, gente, quantos aqui, já recebeu coisas boas, quando vem na igreja? Gente, quantos aqui, já receberam milagres? Quantos aqui, já receberam provisões? Quantos aqui, já receberam respostas? Porque a Bíblia fala, que, quantas coisas boas, nos saciarão, em tua casa, em teu santo templo, Salmos 92, versículo 13, olha só, os que são plantados, na casa do Senhor, florescerão, nos átrios, do nosso Deus, que maravilha, florescer, significa o quê? Desenvolver, e a Bíblia fala, que aqueles que estão plantados, não é aquele que é um turista, não é aquele que de vez em quando, visita o templo, não, aqueles que estão plantados, na casa de Deus, diz a Bíblia, florescerão, isso é maravilha, irmãos, porque, muitas vezes, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade, quando a gente está plantado, na casa de Deus, nós crescemos espiritualmente, me mostre um cristão, que é plantado, na casa de Deus, que é aquele tipo de cristão, que as pessoas comentam assim, rapaz, mas você não sai da igreja cara, você não sai da casa de Deus, você não sai da igreja, eu te mostro alguém, que com certeza, está crescendo, está florescendo, está se desenvolvendo, é claro que a gente está falando, aquela pessoa que fala, que as vezes, as pessoas falam, pô, você não sai da igreja, mas aí, é importante, a gente também, ver um testemunho, na vida daquela pessoa, porque é muito triste, quando a pessoa, não sai da igreja, mas, também, a vida não muda, as atitudes não mudam, o comportamento não muda, aí é um testemunho, então, também, não é o fato, de apenas você vir na igreja, que vai te abençoar, porque tem gente, que vem para a igreja, ainda mais hoje, no celular, não está nem, não está nem adorando, mas a Bíblia fala, que os que estão plantados, mesmo na casa do Senhor, vão florescer, vão crescer espiritualmente, Salmos 84, versículo 4, olha só gente, como são felizes, os que habitam em tua casa, sempre cantando, louvores a ti, olha que maravilha, habitar na casa de Deus, é desfrutar, do gozo, de Deus, habitar na casa de Deus, não é, repito né, fazer um turismo, é habitar, habitação fala de algo permanente, habitar na casa de Deus, é o quê? é desfrutar de alegria espiritual, e gente, irmãos, quantas vezes, nós entramos por aquela porta, tristes, abatidos, e saímos daqui, alegres, alguém já teve essa experiência, é claro que teve, dia de você entrar e falar, poxa vida, que tristeza, meu dia foi péssimo, minha vida está péssima, meu casamento está péssimo, tudo está péssimo, mas você sai daqui, alegre, restaurada, sua esperança é renovada, por quê? porque, são felizes, os que habitam, os que valorizam a casa de Deus, Salmos 26, versículo 8, olha só, Senhor, eu amo, o recinto, da tua casa, e o lugar, onde permanece, a tua glória, gente, isso é poderoso, esse é um Salmo de Davi, nem todos os Salmos, são de Davi, né, mas esse é um Salmo de Davi, Senhor, eu amo o recinto, da tua casa, e o lugar, onde permanece, a tua glória, porque olha, é verdade, que Deus não habita, e nunca habitou em templos, feitos por mãos humanas, mas gente, como é verdade, que nós sentimos, a presença de Deus, num culto como esse, quanto sentir a presença de Deus, no momento do louvor aqui, eu tenho certeza, que você sentiu, e Deus continua fazendo isso, Ele, manifesta a glória dEle, aonde o povo de Deus, se reúne, então eu repito, nós estamos aprendendo, a importância, de congregarmos, de levarmos a sério, a igreja local, de não sermos, aquelas pessoas, que apenas criticam, que falam, não, igreja é algo, que a gente não precisa, nos dias de hoje, outra referência, nós estamos quase encerrando já, Salmos 84, versículo 1, até o versículo 4, e o versículo 10, esse Salmos é maravilhoso, porque ele, ele manifesta aqui, como que o salmista, ele sentia prazer, em estar na casa do Pai, olha só, quão amáveis, são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, a minha alma suspira, e desfalece, pelos atos do Senhor, o meu coração, e a minha carne, exultam pelo Deus vivo, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, o Rei meu, e Deus meu, vou repetir o versículo 3, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes, mas eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu, Deus meu, versículo 4, bem-aventurados, que habitam em tua casa, louvarteão, perpetuamente, versículo 10, pois, um dia, nos teus atos, vale mais que mil, prefiro, estar, a porta da casa, do meu Deus, a permanecer, nas tendas, da perversidade, você pode aplaudir Jesus, por essa palavra, gente, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha, e como a gente pode olhar, e falar que a casa de Deus, que esse lugar, não faz falta para ninguém, eu fico imaginando, nesse tempo de pandemia, se as igrejas, não voltassem mais, então você vê, como que a Bíblia, valoriza esse lugar, chamado igreja, templo, casa de Deus, Salmos 73, um Salmos de Azaf, versículo 14, olha o que Azaf fala, o dia todo, só enfrento problemas, cada manhã, eu sou castigado, ele estava falando, de um tempo de crise, que ele estava passando, versículo 15, ele fala assim, se eu tivesse falado, com eles, teria traído, teu povo, estava falando aqui, esse eles, é dos ímpios, daqueles que não temiam a Deus, versículo 16, tentei compreender, porque prosperam, que tarefa difícil, só para você entender o Salmos, depois você pode ler, na íntegra, na tua casa, esse Salmo Azaf, um grande homem de Deus, ele quase se desviou, ele quase resvalou os pés, porque a Bíblia fala, que ele teve inveja, dos ímpios, que estavam prosperando, mesmo fazendo as coisas ruins, e ele ficou, né, perturbado com isso, mas, olha o que está escrito, no versículo 17, então, mas, eu entrei, em teu santuário, ó Deus, e por, e por fim, entendi, o destino, deles, olha só, a casa de Deus gente, é lugar onde a gente, recebe revelação, quando Azaf, entrou no santuário, na casa de Deus, ele, entendeu, a sorte, o destino do ímpio, e muitas coisas, às vezes, nos aborrece, e fora, como Azaf disse, o dia todo, só enfrento problemas, e muitas vezes, nós chegamos na casa do pai, assim, cheio de problema, cheio, cheio de, muitas vezes, algo que nós temos que resolver, mas, chega aqui na casa de Deus, e você recebe uma palavra, e ele te dá uma revelação, e você sai com a vitória, você sai com o consolo, e eu quero encerrar aqui, que o meu tempo já se esgotou, Salmos 27, versículo 4, e o versículo 5, e eu vou encerrar por aqui, este Salmos, também é um Salmos de Davi, e é uma, é um dos trechos, dos Salmos, que Davi escreveu, que eu mais gosto gente, versículo 4, diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor, todos os dias, da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir, no seu templo, irmãos, eu acho maravilhoso, esse pedido de Davi, porque nós sabemos que Davi, foi o maior rei de Israel, ele poderia dizer assim, uma coisa pedi ao Senhor, que nunca tire de mim, o meu reino, ele podia pedir, ele podia dizer, uma coisa pedi ao Senhor, que a minha riqueza nunca cabe, que a minha fama nunca cabe, mas ele disse uma coisa, pedi ao Senhor, que possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, ou seja, que eu nunca venha me desviar, versículo 5, porque no dia, da adversidade, me esconderá, no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por mear, sobre uma, rocha, olha que maravilha, porque no dia, da adversidade, me esconderá, me esconderá, no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, gente, quantos de nós, também entramos, por essa porta, muitas vezes quebrados, cansados, oprimidos, deprimidos, mas quando nós saímos, por essa porta, nós somos renovados, nós somos restaurados, quantas pessoas, a gente fica na porta, cumprimentando, fala, pastor, esse culto, não deveria acabar, como que eu senti, a presença de Deus, como eu fui revigorado, como eu fui renovado, porquê? Porque é na casa do Senhor, que Ele manifesta, a presença dEle, eu gostaria de pedir, para os ministros de louvor aqui, nós vamos, terminar essa reunião, e eu gostaria, de terminar com esse cântico, mas eu gostaria, de falar uma frase, que eu ouvi do pastor Carlito Paz, e essa frase, eu acho ela tremenda, né, se você quiser anotar, essa frase diz assim, igreja, não é um lugar para frequentar, é uma família, para pertencer, eu vou repetir, igreja, não é um lugar, para frequentar, é uma família, para pertencer, então a gente frequenta, a padaria, a gente frequenta, o restaurante, mas igreja, a casa de Deus, a gente não frequenta, a gente participa, nós temos que estar, como membros do corpo de Cristo, realmente, reunidos, como família, eu gostaria que você, se colocasse em pé, por gente,